Dando início à terceira aula sobre disfonia, nós vimos na primeira aula conceitos de fisiologia e anatomia, na segunda aula alguns dados da anamnese, vamos aqui na terceira aula falar mais sobre alguns dados da anamnese. Antecedente de cirurgia ou trauma cirúrgico, trauma cervical ou torácico, lembrar de nesão nervosa ou trauma do arcabouço laríngeo. Quem for trabalhar no IJF, fazer residência ou internato por lá, Instituto Dr. José Frota, por exemplo, vai atender muito paciente com lesão recorrente, lesão do nervo laríngeo recorrente, por pipa, aquele cerol que o pessoal passa na pipa, ou por lesão mesmo traumática do arcabouço, fratura, queda, motociclista que bate na traseira de um caminhão, ou em um carro, pode haver lesão do arcabouço da laringe. Antecedentes de alteração neurológica, doença de Parkinson, homiastenia gráfica, nós já falamos, tremor essencial, e a história de acidente vascular cerebral também pode causar paralisia de prega vocal. Antecedente de intubação orotraqueal prolongada, lembrar do traumatismo das pregas vocais, ou estenose subglótica congênita. Antecedente de doença do refluxo, lembrado das lesões nas pregas vocais causadas pelo próprio refluxo. Nós vamos ver algumas imagens que mostram isso. Antecedente de doença sinusal, a drenagem de secreção posterior pode desencadear um reflexo de tosse, causando lesão. O uso de antihistamínico e antidepressivos causam ressecamento, ou seja, alteração na hidratação da laringe. E quando tem linfadenomegalia, lembrar de doença neoplásica ou doença granulomatosa. Ou seja, você faz a história daquele paciente que está com insonia, e vai montando o seu diagnóstico baseado nos antecedentes que o paciente diz. Vamos ver algumas imagens. Aqui, todas as alterações causadas pela doença do refluxo. Aqui nós temos a prega vocal normal, apenas com um pouco de estase de saliva, mas um edema. Vocês veem a diferença de coloração. Aqui, rosado, aqui mais hipermeado, mais edemaciado. Típico com doença do refluxo crônica. Aqui, uma doença do refluxo mais acentuada, mais hipermeada, mais edemaciado. Aqui, um granuloma. Um granuloma é uma lesão laríngea causada pela doença do refluxo, pelo ato de pigarriar. Então, ele tem um granuloma aqui, e um outro maior aqui. Isso tudo é granuloma. Aqui, dois granulomas causados pela doença do refluxo. Vamos ver esses vídeos aqui também. Uma alaryngite de refluxo. Olha como está acentuada a alaryngite desse paciente. Até caça, até crosta ele formou. Olha lá. As crostas que ele formou ali na parede posterior da glote. Olha lá. Secreção, paciente com doença do refluxo bem acentuada. Esse aqui é o mesmo paciente, vamos ver, depois que eu fiz o tratamento da doença do refluxo. Estão vendo aqui essa região, com quase uma queimadura na parte posterior da laringe desse paciente. Olha lá. Uma lesão, secreção, catar. Vamos ver esse exame aqui. É o mesmo paciente. 28 dias depois, eu fiz o uso do imidor de bomba de prótons. Fiz um pouquinho de corticóide inalatório. Olha lá. Outra laringe, né? Você vê aqui uma laringe recuperada da doença do refluxo. Já sem, desculpe, já sem aquele edema, que a gente viu inicialmente, né? Diferente. Dessa laringe que a gente vê aqui, ó. Bem atingida pelo ácido. Então, nós somos, às vezes, questionados, né? Quais são os achados típicos da laringe? Né? Aí, dois... A mesma laringe, um paciente, rapaz jovem, enfermeiro, com a doença do refluxo acentuada, é a queimadura, né? Tratado 28 dias e retorna, obviamente, sem mais disfonia. O granuloma, essa é a lesão como essa, uma lesão grande como essa, só o tratamento clínico já não é mais eficaz, né? Esse paciente foi submetido a tratamento cirúrgico para a correção desse granuloma. Eu peço desculpa pela imagem, não está tão boa, mas foi feita com um endoscópio flexível, porque o paciente tinha muito reflexo, muita náusea, não conseguiu fazer com o laringoscópio rígido. Então, a imagem não é tão boa quanto as anteriores, mas a gente consegue ver um granuloma em ambas as pregas vocais por traumas, esse paciente já tinha sido operada e mantinha a disfonia, foi encaminhada, era um paciente que tinha uma rinocinusite crônica, tinha muita tosse, né? Por conta da secreção, nós fizemos o tratamento da rinocinusite e esse granuloma desapareceu com o tratamento clínico, ou seja, sem ter que reintervir, apenas tratando a tosse, que era a causa básica dessa lesão na prega vocal. Falar um pouco sobre as classificações, nós podemos classificar as disfonias como congênita, nós temos a membrana laringe, aquela pequena membrana que eu mostrei na segunda aula, a estenol subiglótica, a laringomalácia, esses temas nós já vimos nos seminários correspondentes de estridolaríngeo, alterações de cobertura da prega vocal, pode ser uma alteração inflamatória, tumoral ou pré-tumoral, ou pelo mau uso vocal, nódulo, pólipo, granuloma ou até congênita, são as alterações estruturais mínimas, as doenças associadas, as disfonias associadas a doenças sistêmicas, o hipertiroidismo, o hipertiroidismo e a virilização, a virilização que a gente pode citar bem frequente, é a utilização de hormônios sexuais masculinos pelas mulheres para ganhar massa muscular, então isso é bem frequente, acho que todo mundo que já viu, já ouviu a voz dessas meninas que tomam remédio para ganhar massa muscular, elas vão ter uma voz bem masculinizada, porque houve um aumento da massa muscular, não só do bíceps, do quadríceps, do glúteo, como também houve um aumento da massa muscular da prega vocal, as doenças reumatológicas, artrite reumatóide e miastenia graves podem produzir lesão nas articulações ou lesão nos músculos, doença do refluxo nós já falamos, doenças neurológicas, distúrbios cerebelares, paralisia cerebral, parkinsonismo e coreia, inclusive o parkinson, a sua primeira manifestação clínica, pode ser através de disfagia, disfonia e o otorrino pode ser a pessoa que vai fazer o diagnóstico inicial do parkinson, então não é raro um paciente apresentar algum grau de disfagia e disfonia, procurar um otorrino, a gente faz a laringoscopia e na laringoscopia a gente observa um padrão de tremor que sugira a doença do parkinson, a gente encaminha para o neurologista para ele fazer a investigação mais específica e muitas vezes esse paciente está com o quadro inicial de doença de parkinson, as disfonias neurogênicas, paralisia das pregas vocais, a disfonia espasmótica e o tremor vocal. A disfonia espasmótica é uma doença que ninguém sabe ao certo a causa, ela produz um espasmo das pregas vocais durante a fonação, então o padrão vocal do paciente fica angustiado, fica estrangulado. O paciente fala mais ou menos assim, ele faz uma aproximação excessiva das pregas vocais durante a fala, ele consegue se alimentar normalmente, ele respira normalmente, mas quando ele vai falar, ele faz essa aproximação excessiva. O tratamento da disfonia espasmótica é basicamente a utilização da toxina botulínica. Das disfonias funcionais, nós temos as alterações psicogênicas, nós já comentamos lá no primeiro slide, quando a gente falou que existem algumas doenças de origem psíquica que causam disfonia, a disfonia psicogênica é uma delas, o paciente não tem nenhuma alteração estrutural, não tem nenhuma alteração na prega vocal, mas por algum trauma psíquico agudo, ele perde a voz. Então acontece, por exemplo, eu já vi algumas situações em que a mãe tem uma filha, foi informada de que a filha discutiu na escola, estava brigando na escola, uma mulher que presenciou uma briga de condomínio em que um indivíduo tinha uma arma de fogo, uma senhora que foi, teve um acidente automobilístico, perdeu a voz, e essa perda da voz no momento, ela perdura, não é só naquele momento. Então o paciente perdeu a voz no acidente de trânsito, lá não conseguia falar, argumentar lá as razões do acontecido, e procurou uns 4, 5, 6 dias depois, continuava sem voz. Você faz a laringoscopia, tem um achato característico que é a fenda paralela, é uma alteração psicogênica. E por alteração funcional, nós temos o mais frequente de todos esses, que é por uso incorreto da voz, a disfonia funcional, porque usa a voz de forma errada, porque não tem uma coordenação entre respirar, falar e articular as palavras. A gente chama isso de incoordenação pneumofonoarticulatória. Talvez, dessas, todas essas causas, seja a mais frequente delas, essa disfonia funcional por uso incorreto da voz. Das etiologias, nós temos as lesões estruturais, podem ser nódulos, pólipos, cistos, o granuloma ou edema de Heinck, as lesões tumorais apapilomatose, que nós já vimos no seminário de estridolarígio, é o carcinoma espinocelular, CEC, carcinoma espinocelular, as doenças inflamatórias, o refluxo, a laringite infecciosa e as granulomatosas, nós já vimos a tuberculose naquela segunda aula, as doenças neurológicas, as paralisias, a disfonia espasmótica ou espástica, nós já comentamos, Parkinson e tremor essencial, e as disfonias funcionais, nós podemos ter por abuso vocal, a presbifonia é considerada funcional, porque é um processo natural de envelhecimento, a tensão muscular, paciente que usa muita força para falar, é comum esse paciente com uma disfonia funcional por tensão muscular, quando ele fala, a gente consegue observar a turgência da veia jugular anterior, funcional por alteração tireoideana, principalmente o hipotireoidismo, e também por funcional medicamentosa, aqueles pacientes que usam antihistamínico, ou principalmente antidepressivo, que tem a boca seca, então ele tem realmente uma queixa de quando fala, arde, queima, resseca, pelo uso dos medicamentos que diminuem a salivação. Ainda para a gente falar sobre procedimentos cirúrgicos que causam risco de lesão nervosa, nós temos a tireoidectomia, a paratireoide, a esofagectomia, cirurgias de acesso à coluna anterior, principalmente para corrigir RNA de disco, cirurgia cardíaca, porque pode lesar o nervo laringia ou recorrente esquerdo no seu trajeto introtorássico, cirurgia da ortoabdominal, da ortoaproximal, semelhante à cirurgia cardíaca, desculpe, mediastinoscopia, também exérise de tumor cervical e reconstrução dos traqueais. Todos esses procedimentos cirúrgicos podem causar lesão nervosa e isso vai produzir disfania. Aqui, só para a gente relembrar, o nervo laringia ou recorrente do lado direito, o nervo laringia ou recorrente do lado esquerdo, vai até o tórax, passa aqui na crosta da orto e retorna. Quando ele aqui é o nervo vago, dando o laringia ou recorrente do lado esquerdo, do lado direito, aqui o nervo vago, dando o nervo laringia ou recorrente, que passa aqui por baixo, do lado esquerdo. Então, como ele tem um trajeto introtorássico, todas essas lesões aqui, doenças nessa região, podem produzir lesão nervosa. Aqui um esquema mostrando o vago, tanto o nervo laringia ou recorrente, o nervo laringia ou inferior que volta para a laringe. Aqui o nervo laringia ou recorrente do lado direito, do lado esquerdo, perdão, aqui é uma vista posterior, e aqui o nervo laringia ou recorrente do lado direito, passa debaixo da subclávea e volta, o nervo laringia ou recorrente do lado direito, do lado esquerdo ele vai até o tórax e volta, aqui é a visão posterior. Sobre a qualidade da voz, isso aqui a gente exige mais do otorrinho, do residente, que ele conheça, que ele consiga fazer um diagnóstico etiológico baseado na qualidade da voz. Se é uma voz rouca, eu vou pensar, por exemplo, em neoplasia. Se é uma voz soprosa, eu vou pensar na disfonia e abdução. Se é uma voz astênica, eu vou pensar em presfonia e miastenia. Se é uma voz tensa, eu vou pensar em disfonia espasmótica. Se é uma voz áspera, eu vou pensar em neoplasia. Se é uma voz trêmula, eu vou pensar em Parkinson. Se é uma voz com som grave, eu vou pensar em edema de Heinck. Para o clínico generalista, o médico que está iniciando-se na laryngologia, é mais difícil fazer esse diagnóstico. Mas para nós otorrinos, que estamos acostumados com essa classificação de qualidade vocal, a gente exige que o otorrino consiga fazer um diagnóstico. Muitas vezes, uma forte suspeita apenas em ouvir a voz. Ele vai treinando a audição e ele consegue imaginar a doença baseada na qualidade da voz. Eu vou encerrar essa terceira aula com essa qualidade da voz do diagnóstico diferencial. Na próxima aula, vamos falar especificamente sobre tratamento. Vamos dar início agora à nossa quarta aula sobre disfonia. Nós dividimos a disfonia em quatro aulas. A primeira, anatomia e fisiologia. A segunda, dados de anamnese. A terceira, alguns dados de anamnese. Um pouquinho sobre cirurgias. E a quarta e última aula, vamos falar sobre o tratamento. É uma aula que vamos falar sobre o tratamento das lesões nas pregas vocais. Então, eu tenho um paciente com abuso vocal. Seu principal tratamento é repouso vocal e fonoterapia. O paciente com infecção viral, você vai, além disso, você vai associar corticóide. Geralmente, a gente faz corticóide inalatório para esse paciente. O paciente está com muita tosse. A gente associa. O que a gente mais faz é a beclometasona. Ela é vendida em solução líquida. Você coloca isso juntamente com o soro fisiológico em um aparelho de nebulização. Faz duas vezes ao dia durante cinco dias. O nome comercial do mais utilizado chama-se Clenil-A. As infecções bacterianas, além do que a gente falou anteriormente, a gente vai ter que iniciar, associar o uso de antibiótico. No adulto, você pode usar a moxilina clavanato ou a levofloxacina. No paciente criança, até os 18 anos, até os 17, 18 anos, você vai usar a moxilina com ácido clavulânico. A presbifonia, o principal tratamento para esses pacientes, fonoterapia. Você vai fazer um fortalecimento dessa musculatura. A prega vocal está atrófica, está arqueada. Você vai fazer um fortalecimento muscular. Doença granulomatosa, você vai tratar a doença de base, tuberculose, leishmaniose. Como já é conhecido por vocês, o tratamento dessas doenças. Alterações estruturais de prega vocal, você vai fazer fonoterapia e, em alguns casos, você vai indicar cirurgia. Lesões congênitas, a mesma coisa. Em alguns casos, cirúrgicos, em outros casos, fonoterapia. Doenças neurológicas, você vai fazer o acompanhamento desse paciente. E aplicar botox naqueles casos, especialmente na disfonia espasmótica. Na paralisia laríngea, você vai tratar a causa, o que causou a paralisia desse paciente. E pode também, no paciente com uma paralisia unilateral de prega vocal, realizar uma cirurgia chamada tireoplastia, que consiste em você medializar a prega vocal. Colocá-la em posição medial, para que ela entre em contato com a outra prega vocal, a prega vocal contralateral, durante a fonação. E você melhora a voz soprosa. O paciente com paralisia larinja, a voz torna-se soprosa. Então, quando você faz a cirurgia, você vai encostar uma prega vocal na outra, fazer a medialização e melhora a qualidade da voz desse paciente. O paciente com trauma laríngeo, você vai ter o repouso vocal, corticoterapia endovenosa, antibiótico-terapia, e muitas vezes você vai ter que também fazer a cirurgia, para refazer esse arcabouço da laringe. Paciente com granuloma laríngeo, tratamento cirúrgico, como a gente viu lá naquele paciente que eu mostrei anteriormente. Nódulos vocais, o tratamento é fonoterapia. O pólipo, além da fonoterapia, nós temos o tratamento cirúrgico. Doenças endócrinas, você vai tratar a doença de base, hipotiroidismo, a virilização, muitas vezes, o que a gente vai recomendar é a suspensão do hormônio sexual masculino, mas muitas vezes, mesmo após a suspensão do hormônio sexual masculino, a voz vai manter-se um pouco masculinizada. Doença do refluxo, você vai usar o inibidor de bomba de prótons duas vezes ao dia, durante 30 a 60 dias, obviamente, mudar o padrão da alimentação, e fazer educação comportamental, como, por exemplo, não deitar após a refeição, esperar de duas a três horas para se deitar, manter uma dieta fracionada, enfim, mudança de hábito de vida, perder peso, as doenças funcionais, incluindo a psicogênica, o tratamento é fonoterapia, no paciente com quadro psicogênico, muitas vezes, você vai ter que fazer psicoterapia associada. Paciente que tem uso incorreto da voz, que é a incoordenação, pneu, fonoarticulatória, fonoterapia. Paciente com papilomatose, cirurgia. E paciente com condicionismo espástica, paciente com condicionismo espasmódico, a gente encaminha a bafonoterapia e faz o uso da toxina botulênica, como já comentamos anteriormente. Aqui, é da Academia Americana de Otorrino e Laringologia, para orientar quando um clínico deve encaminhar um paciente para um otorrino. Está em inglês, mas eu traduzi para vocês, para ficar mais fácil. Então, quando é que um paciente deve ser encaminhado para ser visto por um otorrino? Se a roquidão durar mais do que três semanas, especialmente naquele indivíduo que fuma. Quando um paciente está com disfonia, mas não tem história de ter tido um resfriado ou uma gripe. Então, a roquidão não foi causada por um processo viral. Se na tosse tiver sangue, se ele tiver dificuldade para engolir, se o paciente sentir um nódulo no pescoço, tiver um glândulo cervical, se o paciente observar perda ou alteração grave na voz, que dura mais do que alguns dias, se você sentir dor ao falar ou engolir, se a dificuldade respiratória, ou seja, tiver dispiné associada à disfonia, se a roquidão estiver interferindo com o seu meio de substância, ou seja, é um professor, está com disfonia, está prejudicando a sua atividade profissional, ou se é um cantor e está incapaz de cantar. Isso aqui foi uma tradução que eu fiz, do texto inglês, que a academia americana sugere uma avaliação do otorrino. E para a gente concluir a nossa aula, nós vimos que as disfonias são várias as causas. O diagnóstico precoce vai prevenir a evolução dessas lesões para doenças mais graves. A disfonia persistente, por mais de duas semanas, necessita ser avaliada por um otorrino. Vocês viram que a anamnese bem colhida, juntamente com o exame físico, vai ajudar muito no diagnóstico desse paciente. A laryngoscopia é um exame de rotina nesses casos. E, obviamente, o tratamento da doença vai depender da causa que produziu isso. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que a gente possa, na aula teórica, complementar os conceitos e tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. E aí E aí